22 da manhã, eu volto aqui do Cais Cândida de Moraes, em Goiânia, neste domingo 26 de março. Está havendo chamada uma atrás da outra, o atendimento começa a ser acelerado. Chegaram neste momento somente por causa das 22 redes sociais do Cajuru ao vivo, desde as 10 horas da manhã aqui neste posto de saúde. De repente só tinha a secretária e ainda está, ainda está aqui, ainda tem ela aqui. Ela chegou às 8h40 da manhã, a secretária municipal, Fátima Amoré, ela estava sendo a única médica de plantão. A gente chegando a todo instante, em desespero, em situação grave, enfim, o Cais Cândida de Moraes não para de atender. Mas até agora, vigorosamente, 11h33 da manhã, somente a secretária, a própria secretária municipal de saúde, a Fátima Amoré, fazia o atendimento. Ela sozinha, única médica de plantão. A informação de que chegaram dois médicos, vamos confirmar, e aquele que na publicação anterior, na postagem anterior ao vivo, que eu entrevistei, aquele jovem que chegou e que fez uma operação, está passando mal, sentindo dor, a gente pediu que ele fosse atendido de uma forma mais urgente. Graças a Deus ele foi, já entrou por esta porta, que é onde se faz a chamada todo instante. Aqui, em teleconsulta, aqui você faz a sua ficha, aqui também vai havendo o chamamento das pessoas, enfim, infelizmente aqui começa a ter um trabalho normal e mais digno. As pessoas estão sendo chamadas. É que tem gente que a chamada e vai embora antes, né? José Andes, José Andes. Gente espera que ele pede duas horas, três horas e acaba não ficando. Aqui, no Cais Cândida de Moraes. Você, goianiense, pode ser fiscal, pode nos ajudar, mande zap aí para a gente, pelo número 98125-3345, é o nosso zap, 98125-3345, para você dizer como estão os outros Cais. O Gabriel Cuvineu, nosso outro assessor, está em mais quatro Cais e daqui a pouco mostra ao vivo a situação de cada um. O setor Pedro do Vico, Vila Moraes, setor universitário Vila Nova, também o Ias Magalhães, infelizmente, sem o Cais lá nesse setor. Os moradores vão para outros Cais, do Jardim América, do Jardim Guanabara, em Campinas. Portanto, vamos fazendo este plantão em cada Cais. Portanto, a boa notícia, chegaram mais dois médicos aqui no Cais, Cândida de Moraes, repito, só por causa da presença das nossas redes sociais. Até então, somente uma médica fazia plantão aqui desde as 8h40 da manhã. E essa funcionária, na primeira postagem ao vivo que fizemos, hoje aqui, antes das 11h da manhã, ela confirmou que o dia de ontem, sábado, foi triste, foi para ser esquecido, porque ontem aqui não tinha nenhum médico trabalhando. Tanto que não tinha, que a própria assessora da Secretária da Saúde, Fátima Noé, informou ao vivo aqui, na postagem anterior, que ela, Fátima Noé, decidiu amanhecer aqui hoje, neste Cais Cândida de Moraes, por saber do desespero das pessoas vivido no dia de ontem, sábado, aqui. Portanto, ela está conversando com as pessoas, vendo cada uma, a situação de cada uma. Nossa senhora está aqui há muito tempo, não? Não, meu filho já foi chamado. Ah, o seu filho? Sim. Foi chamado? Foi chamado. Então, hoje melhorou aqui? Está melhorando. Está melhorando? Está melhorando. Ah, a senhora só veio hoje. Mas ele chegou, ele não tinha uma dúvida engraçada, porque vocês chegaram, resolveu, porque se não tivesse a vontade, eu ia resolver. É a nossa obrigação como vereador, a nossa obrigação como empregado público. Muito obrigado. Assim, foi, amigo. Depois que você chegou, minha esposa, já foi atendido. Aqui, olha aqui, mais um falando. Um dengue. Um dengue, minha esposa com um dengue. Sua esposa com um dengue? Com um dengue. Chegamos aqui 8 horas e o Paradão, ele está aqui dentro, tem médico, mas não chamava, você chegou agora e já está no chão. Graças a Deus está começando a funcionar. Já está no chão. E a Secretária da Saúde chegou às 8h40, ela mesma está trabalhando aqui. É isso aí. Então, tomara que a sua esposa se recupere. Muito obrigado. Pode falar. Olha aqui, nossa imagem. É a minha esposa, Sônia. Eu sou a irmã da Rosângela Pacheco Santa, a moça que tem trombose e que quase não tem vida, que está com 120 dias. Aqui, em todo hospital que você pensar. Aqui, a documentação está toda aqui. Tem o quadro eliminado da justiça, do promotor, mas até agora não foi resolvido nada. Outra coisa, o caso da minha irmã é gravíssimo. Gravíssimo. Trombose. Trombose. Então, no caso, eu cheguei a falar, eu, pessoalmente, não me importo. Depois, você encontrando que me dá um desenho e me mata, mas acontece assim. Ninguém vai dar tiro na senhora, calma? Não, calma. Você só não sabe a situação. Deixa eu te parar aí. Aí, agora, isso acontece. Agora, a senhora está sendo mostrada. Aqui, nas 22, nas suas redes sociais, um quadro lutou, um quadro lutou. Aqui, no caso, aqui no curso, quando tinha médico, o doutor Albania, excelente, ele chegava continuamente. Esse quando era quando? Essa semana, todo mês, todo, todo dia. Interagente, sexta-feira, parou de ter médico. Parou. Sexta-feira, foi o último dia que ele trabalhou aqui. E, veja bem, essa sacolagem, quantinho que você está vendo, é todos os documentos dela. O que eu preciso para ela? A cirurgia dela, ela está morrendo a mim, porém, como se fosse... Agora, aqui, nesse cais, não faz cirurgia? Não, não faz. Aqui, não faz. Naquele cais, que nós temos, só também, não faz. O único lugar que faz é o HGC, mas o HGC está com um ano, o aparelho está quebrado. Eu falei com a diretora. O HGC? O HGC. A diretora disse lá, faz de 8 a 10 meses para ser arrumado esse aparelho. O HGC, lá tem o aparelho. Não sei por que alguém não toca a gente lá. O sofrimento dela é grande, é muito grande. Se eu ver, ela está ali, eu vou te mostrar para você. Ela está aqui, o seu irmão? Dá, está aqui, dá. Mas ela está sendo atendida, não? Não, não está sendo atendida. Aí, tá. Nós já saímos daqui, foi hoje. Porque mandaram nós daqui para outro lugar. Chegou lá também, não tinha médico. Não adenturaram. Não, nós voltamos para cá. Mudei de um lugar para vir para cá, ficar mais perto, porque é para as pessoas me acordem, me ajudem. Quer dizer, o poder do pessoal aqui é ilimitado. Eles não podem fazer mais nada, a não ser dar morfina para mal e outras coisas para dor. E não resolve o problema. A senhora chegou a conversar com a Joana, que é muito educada aqui no município? Não, não, ainda não. Porque a Joana, a senhora pode avisar a senhora, eu também, vamos ver o que a gente pode fazer. Por favor. Porque o caso da senhora talvez não seja municipal, não? Seja um caso estadual, de um gol, o gol é que perde, não é? O gol é que pode, mas eu já fui mil vezes no gol. No gol, no gol, no gol, naquele outro lá. O HGG? Já fui um gol. O HGG porque não tem o aparelho? O HGG não tem o aparelho. Não tem. Agora, veja bem, o que eu preciso, gente, é só o que faz, a cirurgia dela. A cirurgia dela, não precisa de cabeça. Onde eu falei, se não resolver até sexta-feira, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, levar minha irmã, com a beira da beira, vou pegar uma carona e vou pra outro estado que possa me ajudar, porque Goiânia não tá me ajudando. Ontem teve pai aqui, o seu André de Paiva, que levou o filho dele pra Goiânia, pra ser atendido lá. Só que no meu caso é grave, a sua irmã, Rosângela, com trombosa. Com trombosa, saco, eu vou ter que sair do meu estado, onde eu moro, pra pedir socorro em outro estado? Não sei. Eu acho que não. E outra, até mesmo, porque é uma responsabilidade que ela vai até morrer na estrada. Aqui, ó, se vocês tiverem a paciência de olhar, tudo isso aqui, tudo isso aqui, ó, tudo, não, é bom, tudo, tudo, tudo isso aqui, ó, aqui teve dois exames que eu paguei, foi particular, porque eu não cantei esperar. Não pode esperar. Hoje, as coisas que eu tenho, é gravíssima, é gravíssima. A senhora sabe que quem está fazendo aqui o atendimento desde as 8h40 da manhã e até agora foi a única médica do cantão, foi a própria, e é a própria, secretária da escola de saúde, a Fátima, não é? Eu, se eu fosse esperar um pouco, eu vou ficar aqui. Pra ela conversar diretamente com ela. Eu tô procurando essa mulher, é muito tessa. Ela não tem como escapar da gente. Não, eu vou ficar aqui. Eu preciso de agir, preciso de socorro. A minha irmã tá mói na língua. Eu vou, eu vou só pedir pra Joana. A Joana está conversando com uma outra pessoa aqui. Só vou pedir pra Joana, pra ela, a senhora, a situação do senhor. Eu tenho dois meses, eu tenho dois meses. Eu tenho dois meses. Então, eu tenho um pouco de crédito. Eu tenho um pouco de crédito. Eu tenho um pouco de crédito, eu tenho um pouco de crédito, eu tenho um pouco de crédito. Eu tenho um pouco de crédito, eu tenho um pouco de crédito. Depois, você passa, você vai ter um pouco de crédito. Aí eu quero um monte de crédito. Um monte de crédito. Um monte de crédito, um monte de crédito. Eu tenho três filhos, dois e nove. Não tem como a gente ter um filho nesse mundo. E eu faço tudo pra editar. Eu espalho, eu não gosto de tomar edição. Porque eu não dou bem com nenhum tipo de edição. Eu não tenho nenhum tipo de remédio. Só eu não sou preencher a vida. Eu quero muito operar pra não ter mais filho. Porque quando eu tenho filho, não tem mais filho. Não tem mais filho, não tem mais filho. Entendeu? Aí meu nome tá lá. Ele fica. Vai pro hospital. Entendeu? Eu tava na Cidadão. Aí o Cidadão foi pra Santa Lúcia. Pra Pinas. E tá lá. Aí toda vez eu brilho, tô lá. O nome dela chama... A gente tá aqui transmitindo ao vivo e aproveitando a paciência, a educação de uma pessoa. A pessoa do bem, que representa o conselho super educado. A Joana. Agora você representa o Conselho Municipal de Saúde. Municipal de Saúde. Ela chegou junto com a secretária. Não. 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 A gente chegou às oito e quarenta e você chegou a que horas. Eu também estou ciente da educação. Você está ainda em todos os casos. Estou visitando. Eu também. Quando eu cheguei, ela já estava aqui. Quando eu cheguei. Eu queria te pedir uma gente, Luisa, que você conversar aqui com a senhora da doença. Nessa outra vez, ela tem um problema muito grave. Com a irmã. Com o trombose. E ela em desespero. Eu gostaria de saber se você pode ouvir. Eu posso falar aqui perto, pra que ela também depois possa concluir a situação dela. Que também é grave. A situação da minha irmã. É... Tem 120 dias que a gente tá em um hospital. No hospital. Só tem de onde? Eu moro aqui. Eu morava lá com o trombose. Aí mudei pra terra com o hospital. Porque a senhora não vai pagar mais. Aí estamos aqui. A minha irmã. Ela tá sendo medicada. Foi medicada aqui. Só que o problema... Mas o trombose. O trombose. O problema é que ela... Só tomar morfina, tá pronto. Tem morfina por dia. Não tá... Não resolve. O problema é que tem que operar é... Já foi feita também. Tudo, tudo, tudo. Tá pra documentação por aí. Tudo, tudo, tudo. Aí já... A Joana é do Conselho Municipal do Salão, não é? Eu, dona. Eu tô... 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 de Goiás na Câmara todo dia às 7 da noite, portanto é promessa sua, prefeito. E ontem, lamentavelmente, a gente não conseguiu encontrar o prefeito. O prefeito estava passeando num parque de Goiânia com a cidade em caos, a saúde municipal na UTI e o prefeito brincando de passear em parque com o secretário, com o presidente de Comurgui e com o puxa-saco, evidentemente. O prefeito deveria estar nos cais, como fez hoje, desde as 8 horas da manhã, a secretária da saúde, que é médica, respeitada por sinal, a Fátima Moé. Ela mesma fez o papel dela. Este é o papel de uma secretária. Bota a cara na frente, bota a cara para bater. Ela veio aqui trabalhar e está trabalhando e a gente registrando e aplaudindo a atitude dela. Agora, do prefeito não tem como aplaudir. Porque não foi o senhor que mandou a Fátima aqui. Ela veio porque ela quis. Ela veio porque ela viu as transmissões das 22 redes sociais do Cajuru ontem e ela soube do caos que estava aqui o cais Cândida de Moraes, que é bem próximo do UGOL, aqui na cidade de Goiânia. Vamos esperar, daqui a pouco, pela volta daquele jovem que foi operado e que se encontra em uma situação difícil e que está sendo atendido. Voltaremos a qualquer momento deste cais Cândida de Moraes ou de outros cais da cidade. O Gabriel Cruvinel está em outros quatro cais de Goiânia verificando, registrando imagens, ouvindo depoimentos e daqui a pouco, em todas as nossas 22 redes sociais, vocês vão tomar conhecimento da situação de todos os cais. A nossa preocupação é saber se os médicos demitidos vão ser substituídos. A representante do Conselho Municipal de Saúde, a Joana, muito educada, ela me questionou, que eu juro que eles não foram demitidos. Eu mostrei para ela no meu zap, mostrei para ela o quê? Que está bem claro lá que a partir do edital os médicos foram demitidos. O edital foi publicado na quinta-feira à noite. Portanto, demissão. Eles não vieram trabalhar ontem porque eles foram demitidos nos 480 médicos. Ela falou, não, eles vão ser demitidos só no dia 31. Não, eles foram demitidos ontem, anteontem, sexta-feira, amanhã serão demitidos. Aí mostrei para ela. Ela quer que eu veja um boletim do sindicato. E este boletim do sindicato informa que não houve demissão. A questão não é discutir isso. A questão é ter médicos nos pais. E resolva se vai demitir, se vai substituir. Isso é problema da prefeitura, não é nosso. A questão é da prefeitura. Agora, aqui está. Nós provamos para ela, através do meu zap, provamos para ela, os contratos, aqui está o inciso 18.16. Os contratos vigentes, ora, abarcados pelo edital anterior e, consequentemente, pelas portarias já revogadas, deverão ser rescindidos a partir da publicação deste edital. O edital foi publicado, os médicos se sentiram demitidos, foram demitidos. Portanto, os profissionais que estejam nesta situação, os 480 médicos, e se interessem em participar do presente edital, devem apresentar a proposta e as documentações, ora, exigidas neste instrumento, observando os prazos estabelecidos. Ou seja, os médicos, na próxima terça-feira, vão começar a se inscrever de novo, e aí vai haver a substituição desses 480 médicos. O que nós questionamos, e toda a sociedade goianiense, minimamente, com raciocínio, prefeito Iris Rezende, é como que uma cidade do tamanho de Goiânia pode esperar cinco dias úteis para a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde tomarem providências e substituírem esses 480 médicos demitidos. Ou seja, as pessoas vão esperar? Essas que chegaram aqui em desespero, chegaram em outros cais, em pânico, elas vão ter que esperar por um novo concurso, por uma nova contratação? Isso não poderia ter ocorrido antes, essa discussão? E não poderia ter havido, de forma absolutamente responsável, uma substituição desses 480 médicos que tiveram seus contratos rescindidos? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Concordam comigo ou não? Desculpa, prefeito Iris. O senhor deu um tapa na cara da sociedade goianiense na sexta-feira ao tomar essa infeliz decisão. Tanto que o senhor provocou a sua Secretária Municipal de Saúde, que tinha que estar trabalhando na Secretaria, ela virou médica hoje. Ela chegou aqui às 8h40 da manhã e está sendo médica, ela que é médica, aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Graças a Deus que o senhor pelo menos escolheu na Secretaria da Saúde uma médica, né? Imaginou se o senhor colocasse uma outra pessoa na Secretaria? Como é que ela poderia trabalhar aqui, fazer o plantão aqui? Hein, prefeito? Chame a Genora Mariana, a Genora Mariana, Secretária de Planejamento, Samuel Almeida, Secretária de Governo, pede para eles, para que cada um faça o papel de médico. Desculpem a ironia, mas foi irritante o que vimos anteontem, ontem e hoje domingo. E prevíamos tudo isto no programa de sexta-feira, das 7h da noite, a voz de Goiás na Câmara. Avisamos que tudo isto ia acontecer. Eu que sou leigo, prefeito Iris Rezende, que tem 50 anos, aliás, 58 anos de carreira política. Agradecidíssimo, voltamos a qualquer momento.